Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nós estamos em querer que este relatório do que o Governo apresenta relativamente ao cumprimento dos primeiros 15 dias do Estado de Emergência declarado agora já no mês de novembro, levanta dúvidas, ou melhor, não esclarece as dúvidas que persistem sobre a verdadeira eficácia das medidas restritivas e da necessidade do Estado de Emergência para combater a epidemia, nem dá uma cabala resposta à necessidade de encontrar soluções de apoio, particularmente de apoio social, de apoio económico, perante o avolumar dos problemas económicos e sociais que resultam destas medidas restritivas. E estes são dois dos aspectos que para nós continuam a ser aspectos fundamentais na abordagem das medidas a tomar no combate à epidemia, seja ou não no âmbito do Estado de Emergência, entendemos nós que para lá do Estado de Emergência e sem necessidade do Estado de Emergência. E queria dizer, Sras. e Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo, que o relatório de facto não reflete em nosso entender de forma adequada o avolumar dos impactos económicos e sociais das medidas restritivas em toda a sua extensão, porque olhando à volta, contactando com agentes econômicos, contactando com pequenos e médios empresários, contactando com os trabalhadores, com sindicatos, com organizações sociais e culturais, com coletividades de cultura, recreio e desporto por esse país fora, nós apercebemos uma realidade económica e social cujos impactos negativos que são consequência direta das medidas restritivas vão muito para lá do que está refletido neste relatório que o Governo apresenta à Assembleia da República e era importante que essa dimensão da realidade nacional estivesse aqui corretamente identificada para que, também do ponto de vista das medidas a tomar, se pudesse fazer uma verdadeira avaliação da sua adequação e da sua necessidade. E, simultaneamente, isto implica que também o próprio relatório não possa refletir as circunstâncias verdadeiramente dramáticas que resultam da falta de apoio a pequenas e empresas, a setores económicos fustigados pela crise desde há meses e que continuam sem ter resposta às suas necessidades mais imediatas, não apenas para poderem fazer face a despesas, a encargos, a custos que continuam a ter, apesar de não terem atividade económica, mas até, sobretudo, para perspectivarem o futuro, qual vai ser o futuro, setores económicos inteiros que estão impedidos de desenvolver a sua atividade ou muitíssimo limitados do ponto de vista das condições que têm e das possibilidades que se colocam para poderem desenvolver a sua atividade. Queria terminar com uma referência muito direta às pessoas relacionadas com a saúde e às medidas que têm sido tomadas neste âmbito em matéria da saúde. Nada daquilo que está refletido neste relatório do estado de emergência necessitava da declaração do estado de emergência. Nós registramos positivamente as medidas que aqui são incluídas, particularmente as referências que são feitas relativamente a medidas tomadas de reforço da capacidade de estágio, do aumento do número de ventiladores, outras medidas que têm sido tomadas no âmbito da saúde pública, e sublinhamos a este aspecto, nenhuma das medidas relacionadas com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, com o reforço das estruturas de saúde pública, necessitavam da declaração do estado de emergência. E isto deve fazer pensar para que verdadeiramente se reflita e se tome as decisões adequadas, termino o Sr. Presidente, porque o estado de emergência cada vez mais se confirma como uma desnecessidade face àquilo que é verdadeiramente essencial para fazer face à epidemia e aos seus impactos económicos e sociais.